Os números foram a partir de dados divulgados pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde, a AGVISA, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação, CETIC, e Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL. Desde o início da pandemia, 457.532 casos de covid foram confirmados e 7.361 pessoas perderam a vida em Rondônia. Rondônia não registrou mortes pelo covid-19 do dia 16 a 22 de outubro. Com isso, o Estado está há 11 dias sem o registro de óbitos pela doença. A última morte foi registrada no dia 11 de outubro no município de Nova Brasilândia do Oeste. Na semana passada, 287 novos casos da doença foram registrados no estado de Rondônia. Até o último sábado, o estado contava com 1.316.202 moradores adultos imunizados com a primeira dose da vacina contra o covid-19, enquanto 133.838 já haviam tomado as quatro doses. Entre as crianças, pelo menos 69.535 receberam a primeira dose em Rondônia. A primeira dose foi registrada. Obrigado.